Teu olhar de campo e sanga O meu lenço imortal, calor intenso Quando chego frente a sanga E a mais doce das picanhas Por amor sabe que penso Quero um beijo junto às pedras Onde banhas teu perfume Onde os peixes têm ciúme Quando estão nas tuas preces Onde a natureza desce Com seu sangue esplendor E um casal de campo e flor Tem alma que merece Onde os índios se banharam Molhou o nosso querer Onde as sombras se afogaram Hoje vamos ver nascer Onde lavas teus vestidos Quero banhar o meu ser E depois pedir a Deus Teu mundo para viver Onde as sombras se afogaram Onde as sombras se afogaram Onde as sombras se afogaram Não podem chegar Não podem chegar E lá onde você foi Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Ah, não Ah, não Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário E aí? Que hoje eu te amo Não vou negar Mais forte E outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender I love the way you look tonight With your hair hanging down On your shoulders And I love the way you dance Your slow sweet tango The way you wanna do Everything but talk How you stare at me With those undressed my eyes And your breath on my body Makes me warm inside Let's make out Let's do something amazing Let's do something That's all the way Cause I never touch somebody Like the way I touch your body Now I never wanna let your body go Let's make a night To remember From January To December Let's make love To excite us Memories To unite us Let's make honey, baby Soft and tender Let's make sure Let's make sure You're darling Space and tender Let's make a night To remember All I've known I love the way you move tonight Beads of sweat dripping down your skin Me lying here And you lying there Our shadows on the wall And our hands everywhere Let's make out Let's do something amazing Let's do something That's all the way Cause I never touch somebody Like the way I touch your body Now I never wanna let your body go Let's make a night To remember From January Let's do something amazing And we'll see you next time Obrigado.